Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um perfume da GQT É esse aqui, ó, Larissa Manoela, é Fantasy, e assim gente, olha como que ele é, ele é 25ml, tá? É 25ml, e ele é floral vibrante gente, assim, eu espirrei ele aqui, ele não deixa que ser um perfume doce Ele é um perfume doce, só que não é enjoativo, né? Por ser vibrante, ele não é enjoativo E a nota que eu acabo por mais sentir nele do começo ao fim, é o chocolate branco, que é uma nota bem persistente no perfume E ele já é um perfume mais pra adolescência mesmo, sabe? Eu falei do Anitinha, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês depois verem Que é um Tim mais criança Esse daqui, da Larissa Manoela, ele já é mais adolescência, né? Ele já é pra aquelas meninas que já estão entrando na adolescência E querem um perfume com uma fixação maior, com um cheiro mais marcante E o cheiro dele, gente, é muito... Lembra mesmo É um chocolate branco Não é um perfume enjoativo O horário de usar, por ser um perfume vibrante Ele pode ser usado durante o dia ou durante a noite Sem problemas nenhum E esses perfumes teens, o que eu recomendo Não precisa tomar banho de perfume Igual tem gente que passa perfume e que passa metade de um prasco Pra... Ah, o perfume ele vai durar mais Não, ele não vai durar mais, ele só vai ficar mais forte Bem mais forte Entendeu? E no caso vai ser enjoativo Esse daqui não Duas borrifadas dele, uma de cada lado, sim Já é suficiente pra você tá cheirando perfume Por bastante tempo A fixação dele é boa Por ser um perfume juvenil, já tem uma fixação melhor É um cheiro bem agradável É um cheiro bem doce Mas não chega a ser um doce enjoativo E ele tá na faixa, gente Ele sempre varia, né? De preço Sempre tem promoções Mas, ó Aqui Ele na revista Não sei se dá pra ver Mas se não der pra ver R$24,90 Ele tá na campanha 3 Aí aqui embaixo tem o outro da linha Né? Esse aqui também é Larissa Manoela Esse é frutal romântica O... Larissa Manoela Fantasy Que é o que eu falei agora Ele é floral vibrante Ele é floral vibrante E assim, galera Dos dois Cada um tem seu gosto Né? Mas, é... Eu achei a fixação Desse daqui melhor Do Fantasy Melhor Eu achei uma fixação maior É... Não que o outro não é gostoso Pelo contrário Também é delicioso Mas eu achei a fixação Desse Fantasy Maior Então, se vocês tiverem interesse em comprar Pra Steam Pra os adolescentes de vocês É... Vocês vão gostar Tanto do Fantasy Quanto eu Quanto do Larissa Manoela Que eu mostrei aqui Ambos são maravilhosos Só que eu ainda prefiro o Fantasy Tá bom, gente? Essa foi a dica Resenha de hoje Espero ter ajudado Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Curte, compartilha Comenta Eu só não deixei o caminho olfativo Não falei o caminho olfativo Porque eu não achei Tá bom? Se alguém tiver Comenta aqui embaixo Pra... Ajudar a mim Ajudar mais pessoas A conhecerem melhor o perfume Tá bom, gente? Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau